Rua Dila vai correndo, à ribeira se vai juntar Nossos sonhos vai trazendo, nas águas que vão para o mar Na fronteira sem parar, na planície além de jama Correm as águas para o mar, nas margens do quadril Nossos cantos vão regar, tudo isso eu mais invejo Correm as águas para o mar, no nosso querido Alentejo E as águas que vão para o mar, nosso sonho já não leva E agora vamos sonhar, o nosso lago de Alqueva Da fronteira sem parar, na planície além de jama Correm as águas para o mar, nas margens do quadril Nossos cantos vão regar, tudo isso eu mais invejo Correm as águas para o mar, no nosso querido Alentejo Nossos cantos vão regar, tudo isso eu mais invejo Correm as águas para o mar, no nosso querido Alentejo Correm as águas para o mar, no nosso querido Alentejo Correm as águas para o mar, no nosso querido Alentejo